E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês ensinando como trocar aqui o escapamento do Uno, pessoal. Estamos com o ano 2008, mas os Unos, pessoal, são todos praticamente iguais esses quadradinhos aqui, né? Então vou dar uma dica para vocês de quem compra na internet, o escapamento, ele vem de uma forma diferente. Eu vou dar uma dica para vocês de como faz para trocar aqui. Pode ser no chão também, você tem um marcado para erguer, você calça, não precisa ser exatamente o elevador. Pessoal, vou estar mostrando ali o kit que veio pelo Mercado Livre e pela internet, né? Aqui, pessoal, é o seguinte, aqui eu fiz a retirada, né? Aqui de baixo, retirei os parafusos com a mola, nesse kit já veio dois parafusos com duas molas, né? Mas às vezes, pessoal, se vir no kit de vocês, se os parafusos de vocês, original, tiver bom, é melhor manter, tá? Porque esse aqui é um aço especial, é um aço diferente do que está no carro, tá vendo? Eu limpei eles, eles estão perfeitos, então não compensa colocar o outro, tá? O outro é um aço mais fraco. As molas vocês vão avaliar, se achar que é original também, ela está em uma altura boa, manter elas, viu? Porque a original que está no veículo mesmo, ela é muito mais aço, muito mais resistente, né? Aqui são as velhas, veio essa peça também, essa buchinha eu já coloquei ali no lugar, né? Então aí é meu a manter, eu vou manter os dois parafusos, eu vou trocar as duas molas, né? Aí, pessoal, coloquei a buchinha, aqui está bom, parte do catalisador, né? Eu vou comparar uma mola dessa aqui com a outra lá. Aqui, para retirar, pessoal, é meio difícil, viu? Se o veículo estiver totalmente erguido, essa mola aqui, ela sobe para cima e fecha aqui o espaço. Você não consegue introduzir aqui, então, às vezes o veículo no chão ou numa rampa com o pneu esteja apoiado, é mais fácil para você passar, tá? Se você levantou o carro e não consegue estar passando o escapamento aqui, né? Você apoia o pneu no chão ou numa rampa para livrar aqui, aí aumenta o espaço, você consegue passar. Isso é uma dificuldade que as pessoas têm aí também, né? E o resto aqui é o coxinho, passar um óleozinho ali, um spray para depois colocar os coxinhos, né? Então vamos mostrar aqui o kit aqui, pessoal. Esse daqui é o kit, pessoal, que veio aí, né? Um parente meu trouxe para me trocar, então vamos comparar as molas aqui, pessoal, né? Ó, essa nova está mais alta, né? Então vamos colocar a nova, está vendo? Não sei se é o modelo dela mesmo mais alto, né? Mas essa aqui ela estava dando uma pressão legal também, mas vamos colocar a nova. Os parafusos, ó, é um parafuso bom, mas é, entendeu? É menos aço que aquele. Aquele é o original que está no carro, menos. Aqui a cabeça é menor, tem que pôr ruela. Não vai ficar legal. Vem as braçadeiras, pessoal, mas no caso aqui, ó, vem um pouco mais, tá? Muitos, às vezes, comprar pela internet e não vai estar entendendo a situação. O que acontece? O vendedor corta o escapamento, porque ia dar, ó, tá vendo? No caso Uno, ia dar mais de um metro, ia dar uma altura grande aqui, quase dois metros essa peça, aí o transporte é mais complicado, né? Às vezes o mercado livre não aceita, então o cara corta, ó. Aí, ó, ele cortou com uma serrinha aí para poder diminuir, né? O kit aí da embalagem, né? Porque pelo tamanho não dava. E aí ele manda essa pecinha que muitos não vão entender para que é isso aqui, ó. Isso aqui é simplesmente para emendar o corte que ele fez. Aí ele manda essa daqui e mais duas abraçadeiras, que não é original isso aqui, tá? Para vocês montarem mesmo em casa ou em qualquer lugar. No meu caso aqui, como eu tenho a solda, mig, eu vou colocar ele aqui, ó. Onde o cara soldou, vou eliminar isso daqui, porque mais coisa, mais coisa para apodrecer, né? Então, como eu tenho a solda, eu vou botar bem na mesma posição e vou soldar com a mig, vai ficar sensacional. Fica melhor. Mas se vocês não têm a solda, às vezes só tem uma solda com o eletrodo revestido, né? Eu indico vocês cortarem aqui, ó, né? E colocar isso aqui como uma luva e soldar, dar uns pontos com o eletrodo. Porque às vezes o eletrodo para soldar aqui direto não vai conseguir, vai ficar vazando. Então vocês cortam esse talho aqui, né? Agora se vocês não têm nada mesmo, né? Aí então tem que pôr as duas abraçadeiras aqui, infelizmente. Aí compra aquela massa de escapamento, passa para vedar, encaixa e aperta, né? No local lá, né? Para ir ajustando, fica melhor, né? Deixa tudo solto, monta o escapamento, ajusta e aí vocês apertam a abraçadeira, tá? Então o primeiro passo, esse daqui ele veio original, ó. Vamos tentar pôr ele lá então? Esse daqui e os dois coxinhos novos aqui, ó, né? Vamos tentar esses dois coxinhos e os da frente lá. Vamos pendurar ele lá para nós ver. Aí pessoal, eu consegui colocar aqui. O engate atrapalhou bastante, mas tem carro que às vezes não dá. Você tem que abaixar, apoiar os pneus no chão para liberar lá, né? Deu um pouco de trabalho o engate dele. Atrapalhou bastante também, mas com muito jeito aqui, fui forçando. Consegui estar colocando ele, tá vendo? Mas se vocês não conseguirem colocar, como eu falei, levantar o pneu, tá? Agora aqui o que eu vou fazer? Fazer uma boa lubrificação aqui, ó. Tá vendo que os furos estão tampados, pessoal? Tem que pegar uma chave de fenda e furar aqui, ó. Os quatro furos, né? Esse daqui também, ó. Aqui eu já, tá vendo? Esses coxinhos eles vêm tampados. Eu já até rasguei aqui. Enfio uma chave de fenda aqui e aqui, ó. Aqui no meio não precisa. Esse aqui enfia nos quatro. Se não com a mão, você não consegue enfiar lá. Lá na ponta não é muito fina. Vai machucar a mão lá. Passar um lub aqui, ó. Uma vaselina, né? Graxa eu não aconselho não, pessoal. Passa um lub, né? Ou uma vaselina, tá? Graxa aqui não é muito bom, né? Aí, pessoal. Coloquei o coxinho aqui primeiro, tá? Aqui. E agora eu vou levar ele ali e vou estar posicionando. Que é mais fácil dessa forma. Se pôr o coxinho lá, fica mais ruim. Aí, pessoal. Já coloquei, né? Te lubrifiquei aqui com o lub. Foi facinho pra ele encaixar, tá? A graxa fica aqui, ela danifica a borracha, viu? Passa graxa aqui. Não passa, não. Nem óleo de motor, nada. Ou passa um lub, que o lub, logo ele sai, né? Pegou uma chuva, qualquer coisa, o sol, ele seca, sai. A graxa, ele vai, estraga a borracha. Vamos pôr da frente lá. Tá vendo? Aqui da frente tem segredo, pessoal. Pendurar ali. Lubrificar bem aqui essas roscas, tá? Porque senão estraga o parafuso. Aí, pessoal. Pra mim aqui ficou fácil. Porque o cara cortou bem no selo, né? Propositalmente. Então eu acompanhei o selo aqui, ó. Deixei o espacinho da serra que ele cortou, tá vendo? Aqui eu mando a solda, a solda migue aqui, ó. Tá vendo? Agora eu mando a solda, preenche aqui, ó. Não precisa, né? Eu já pontilhei aqui. Escapou o aterramento aqui, né? Mas aí já ficou beleza. Agora aqui, ó. Agora aqui eu passo o cordão de solda nesse espaço. Fica bem reforçado, ó. Então ele vai ficar na mesma posição. Até descontei aqui o vãozinho da serrinha que ele cortou aqui, ó. Aí, pessoal. Acabei de finalizar aqui a instalação. Ficou muito bom aqui, ó. Né? Porque aqui apertei bem, né? Aqui, pessoal, aí a solda quase nem aparece, né? Solda migue, ela quase nem queima o material, né? Por isso que ela é boa. Seu oxigênio já queima tantão assim, ó. Aqui, ó. Ficou parecendo o original. A solda, isso aqui, normal, né? Que nem eles fazem aqui. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Tá vendo que tá pegando, ó. Vocês instalar, ó. Ó, tá vendo? A roda tá arriada. Então vocês, talvez, essa roda de vocês do veículo estiver erguida também, que nem tá ali, às vezes no macaco, não tiver apoiada no chão, vai tá batendo. Vocês vão ficar muito preocupados achar que, né? Mas não. A hora que você pôr ele no chão, ó. Escuta. Tá vendo? Tá batendo na mola lá. Nessas molas ali. Porque ela fica erguida. A hora que você pôr o veículo no chão, vai parar tudo, tá? O Gol também faz isso. Então, às vezes, você monta no alto e fala, Nossa, vai ficar pegando, fica mexendo, fica sofrendo. Mas não. A hora que você pôr no chão, vai ficar beleza. Eu vou tá abaixando ele aí, pra gente ver ali. Ó, por exemplo, o chacoalho aqui agora vai fazer barulho, ó. Aí, eu vou abaixar ele aqui. Vocês vão, vai parar. Olha, pessoal, eu tô abaixando ele. Aí, firminho, ó, né? Ficou mais longe lá. Apesar que ele tem que dar uma andadinha com ele, pra ele a roda abrir um pouco, tá vendo? Então, ele colocou ele no chão agora, mas, ó lá, já livrou lá, né? Mas, tem que dar uma andadinha com ele aí. Aí, pessoal, ficou 100% aí, ó. Né? Olha lá. Não tava vibrando mais, não. Ficou mais ou menos um dedo, pessoal, ali, ó. Um dedinho deitado, no escapamento lá, né? O Fomé andou aqui agora, mola, abaixou pra baixo, livrou aí, pessoal, né? Aqui, ainda, eu tive que fazer uma modificação, pessoal. Veio fora do padrão, tá vendo? Eu não esqueci de mostrar pra vocês. Tive que cortar aqui e soldar mais pra frente o gancho, tá vendo, ó? Veio mais ou menos aí uns 5 centímetros fora aqui, pessoal. Ficava bem fora. Eu tentei ajustar ele de toda forma, mas não teve jeito, né? Tentei puxar o gancho ali, tudo, mas não teve jeito de ficar abatendo aqui, ó, né? Nesse cantinho aqui. Eu tive que soldar ele ali, ó. Né? Não teve jeito aí. Ficou essa modificação aí. Né? O duro que se faz em casa, ó, fica batendo, entendeu? Não tem jeito, né? É... Aqui não aparece essa parte que sobrou aí, porque fica pra cima aqui, ó. Então, ficou beleza, mas aí já não bate, né? Mas não teve jeito lá. Ele vem com alguma curvatura um pouco fora, né, do gabarito, né? E aí não tem jeito mesmo. Tem que mudar alguma coisa, assim, não cortar o cano, diminuir. Né? Então, eu achei mais fácil fazer aquilo ali. Mas ficou 100%. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!